Beleza, pessoal? Mais um treinamento, professor Anderson Dorsami. Vamos começar com um trotezinho leve, bem devagarzinho, tá? No local, sem se movimentar, inspira a perna e solta pela boca. Durante um minuto a gente vai fazer isso, tá? Bem devagar. Terminou um minuto, a gente vai aumentar a intensidade. Mais um minuto na intensidade máxima que você conseguir. Se quiser movimentar de lado, girar um pouquinho, passar esse lugar, agora pode sair, tá? Terminei meu aquecimento, dois minutos. Vou inspirar pelo nariz e soltar pela boca. Inspirar, expirar. Inspirar, expirar. Dez segundos, descanso. Vou me alongar e vou para o primeiro treino. Primeiro treino. Marcha soldado com flexão de bíceps. Vai fazer isso durante 30 segundos. Três séries de 30, tá? Esquece, não esquece de marcar o seu reloginho aí do lado. Eu pedi para alguma pessoa contar o tempo. Deu 30 segundos. Eu descanso, começa a segunda série. O descanso é 10 segundos, tá? Cada série eu vou fazer de 30. Terminei minhas três séries de 30. Vou descansar mais 10 segundos. Respirando. E vou para o meu segundo treino, tá? Meu segundo treino, a gente vai trabalhar movimentação mesmo superior e inferior. Vou socar para frente, puxo dois braços para trás e elevo o joelho aqui, ó. Vou fazer isso durante 30 segundos. Descanso 10. Sempre inspirando pelo nariz, soltando pela boca. Três séries de 30, tá? Termino a segunda sessão. Vou descansar mais 10. Vou para a terceira sessão, tá? Terceira sessão. Giro de ombro para trás. Uma, duas vezes. Levantei a perna e chutei. Seguro, volto. Giro o ombro para trás duas vezes. Levantei a perna e chutei. Certo? Agora vamos fazer um pouquinho mais rápido. 30 segundos. Três séries de 30, ó. Um, dois, chutou. Um, dois, elevou o joelho e chutou. Um, dois, elevou o joelho e chutou. Um, dois, elevou o joelho e chutou. 30 segundos, tá? Descansei. Agora vou dar uma pausa de um minuto. Bebo minha água e retorno. Quarto exercício. Vou girar o ombro para frente e vou chutar. Uma. Giro o ombro para frente duas vezes. Vou chutar. Duas, certo? Então a gente vai fazer 30 segundos. Três séries de 30. Vou fazer um pouquinho só para vocês verem o mecanismo. Um, dois, chutei. O mais alto que consegui. Um, dois, chutei. O mais alto que consegui. Um, dois, chutei. O mais alto que consegui. Três, quatro. O mais alto que consegui. Fiz três séries de 30. Vou terminar para o último exercício. Vai ser um pouco aeróbico. Vai fazer um minuto sem parar. E acabou o treino, tá? Último exercício. Esquipe lá no alto. Vou fazer 30 segundos. Na intensidade que você aguentar. Terminei meus 30. Vou para o 30 curtinho. Terminei meu treinamento. Agora eu vou para a volta calma. Vou inspirar e respirar bem devagarzinho. Vou andar no mesmo espaço. Bem devagar. Um minutinho. Andei. Terminei meu treinamento. Obrigado, pessoal. Fiquem com Deus. Se cuidem. Se cuidem. Um abraço do professor Anderson. E até a próxima. Um abraço do professor Anderson. 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 Um abraço do professor Anderson.